Simulação da Aranda, especialista neste tipo de salão, o jogador espanhol agora a abusar um pouco e vem lá atrás o Youssef, mas o Sporting tenta aproveitar, aí está em velocidade, a Guiá Ocares vai para a grande guiaria, a Guiá Ocares está sozinho, há muita gente ali, mas ele é travado agora